Bom dia, são 6h12 e eu vou deixar o celular para despertar, talvez vocês não estejam me vendo e eu vou levantar agora e vou para a academia, vou começar hoje Agora 6h28, 29, estou comendo uma badana agora e o dia está tão bonito, tão bonita, que estou até animadinha então eu sei que hoje não vai dar para malhar muito porque eu tenho que chegar, tenho que acertar e eu moro um pouquinho, então eu estou indo lá agora, nem que eu faça meia horinha só de exercício ali e tal mas está valendo, talvez de noite eu vá, porque de noite também tem aula que eu gosto Acabei de chegar, agora são 7h37, vou tomar um banho bem rapidinho e trabalhar, porque eu pego as 8h no serviço Agora são 7h53, estou bem atrasadinha, mas eu moro perto do meu trabalho O que eu demorei mais foi fechar esse vestido aqui, porque é um caos, né, o zíper atrás é uma glória Mas esse vlog é de outra coisa, né Estou levando aqui minhas frutinhas para tomar café Gente, confesso para vocês que ainda não consigo tomar café sem açúcar Estou tentando, mas para tomar sem açúcar eu tenho que botar leite, só que leite incha, eu não queria tomar leite Então eu tomo com açúcar, por enquanto, depois eu vou começar a voltar a comprar o xilitol, o eritritol, que é mais barato, né E aí eu consigo tomar um café com eritritol, que ajuda muito aí no banheiro também E agora eu vou correr para o serviço que eu estou atrasada Agora é meio dia e 20, por enquanto é tudo tranquilo, gente, estou com um pouquinho de dor nas minhas pernas, né Mas é que também meus músculos já faziam tempo, né, que não vi uma academia, que não vi um exercício, né E agora eu vou almoçar, eu fiz uma marmitinha essa semana, que é purê de batata e coxinha da asa frita na fritadeira, né Não é dos mais saudáveis ainda, mas vou levando por enquanto, tá Pelo menos no almoço tem que ser um pouquinho mais forte para poder sustentar, né Eu queria fazer um ovo também, mas hoje eu vou fazer ovo não Então, por enquanto é só, mais tarde eu posto mais alguma coisa para vocês Percebi que eu encerrei o vlog ontem, mas ontem a tarde foi uma correria Acabei não tomando café lá no serviço Cheguei a tarde em casa, eu marquei de ir na amiga minha para a gente conversar sobre algumas coisas Então eu cheguei em casa, comi granola e depois eu dei uma ajeitadinha aqui em casa Depois eu fui nessa minha amiga, a gente ficou lá conversando Voltei de lá, era quase meia-noite E aí eu acabei comendo um pedacinho de pizza lá na casa dela Não vou mentir para vocês, nem para mim mesma, né Comi um pedacinho de pizza e tomei um pouquinho assim, bem pouquinho mesmo de bebida Só foi dar só as bocadinhas Eu sei que eu estou tentando justificar o erro, mas Enfim, estou aqui assumindo que é para não ter, né Tipo assim, eu não menti para mim mesma Então é isso, ontem foi mais tranquilo E eu falei que ia para a academia à noite, acabei não indo Mas não tem problema Então é isso pessoal, deixa o like, se inscreve no canal Me siga lá no Instagram que eu estou deixando aqui, fica só daqui embaixo E é isso gente, amanhã eu volto para contar como é que foi a quarta-feira Então é isso gente, amanhã eu volto para contar como é que foi a quarta-feira